Oi gente, tá chegando o dia internacional da mulher E a gente não podia deixar de homenagear todas as mulheres do Brasil e do mundo Vamos que vamos! Parabéns para as mulheres, Rony Paza vai rimando Saúde, paz e alegria pra mulher Vou desejando que Deus Pai estenda a mão Sempre siga abençoando Sempre siga abençoando Canto de cabeça erguida Somos mães, somos guerreiras A mulher que gera vida Parabéns para as mulheres Seguimos firmes na lida Seguimos firmes na lida Eu canto com coração Feliz dia para as mulheres É grande a minha emoção A mulher é vó e é mãe E nos mostra a direção E nos mostra a direção Sempre pronta pra ajudar Conquistamos nosso espaço Depois de tanto lutar Seguimos sempre em frente Sem nunca desanimar Sem nunca desanimar Canto em forma de oração Nosso Deus é soberano E pra eles tendo a mão Proteja toda mulher Que lhe mostre a direção Valeu gente, obrigado pelo carinho Feliz dia das mulheres Parabéns para todas as mulheres Do Brasil e do mundo Feliz dia da mulher Obrigada Te amo Valeu gente